Então agora você te prepara, toma uma água que agora vai balançar esse coração, agora sim. Vamos ver, vamos ver os donos do coração do Neto, vamos ver. Meu pai é uma pessoa f***, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu vim aqui falar que eu te amo muito. Oi, o meu pai é mal legal, eu gosto muito dele. Sempre cuidou da gente, tem muito carinho no coração dele, o coração dele é enorme. Você me ajuda nas horas mais difíceis, você tá ali pra ajudar todo mundo. E meu pai já tá indo à televisão porque ele adora, ele nunca fica mais na televisão, ele só adora. Quando ele não fica, ele fica muito bravo. Beijo e vai Corinthians! Tchau! Que graça, meu! Que criança, parabéns, né? É, assim, porque os meus filhos, que são criados pela Sandra, né? E a Luísa, que tem 21 anos. Eu sempre quis ser pai, sabe assim? Mas eu nunca forcei pra isso, né? E eu tenho amor pelos meus filhos. Porque eu, quando criança, eu nunca achei que eu pudesse ir no clube do União Pulsense e ser sócio, sabe? Eu nunca achei que eu pudesse ter as coisas que eu tenho hoje, materialmente falando, né? E aí, como eu posso ter tudo hoje, mas nada das coisas que eu tenho representa o amor que eu tenho por eles, porque eu nunca levantei a mão pra bater nos meus filhos. Eu sei que, na minha época, quando eu era criança, meu pai fez muito isso, mas era da forma dele. E o amor que eu tenho pelo Gustavo, pela Luísa, pelo João e pelo Júlio, é um amor tão grande que ele é o significado do amor que a gente tem que ter na nossa vida. E eu sou muito feliz. Eu queria tanto que as pessoas fossem felizes como eu. Não por aquele que eu sou como uma pessoa pública, mas por aquele que eu sou dentro da minha casa. Porque eu sou tão feliz dentro de casa, que é uma coisa impressionante.